O que o seu tablete saudável de manteiga tem a ver com Bill Gates, no momento em que o rebanho de vacas leiteiras do Brasil deve atingir volume recorde? É, meu amigo, se opera com pecuária leiteira ou investe em empresas ligadas direta ou indiretamente ao mercado de leite e derivados aqui no Brasil, acompanhe com bastante atenção o que a Rural Business preparou para te mostrar. Segundo as mais novas projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USA, na sigla em inglês, e que são analisadas sistematicamente por nossa equipe de pecuária, o rebanho de vacas leiteiras do Brasil pode atingir agora, em 2024, o maior volume dos últimos cinco anos. Você que acompanha as nossas análises diárias já sabe que o mais recente relatório do órgão norte-americano coloca o Brasil no terceiro lugar do ranking global, com 12,2% do rebanho mundial, como mostra este gráfico exclusivo. Nesta outra imagem, você observa que a expectativa é que o Brasil chegue ao final deste ano com aproximadamente 17,3 milhões de vacas leiteiras, o que se for confirmado representa um crescimento de 1,1% frente aos registros de 2023, de 17,1 milhões de animais. Essa investigação exclusiva sobre os novos números do USA também revela que em cinco anos o rebanho de vacas leiteiras pode ter um expressivo aumento de 5,2%, já que em 2020 eram computadas 16,4 milhões de cabeças. Mas é claro que a gente não acredita muito nesses números do USA, não é? E diante disso, a pergunta que te fez abrir este videoanálise é esta. Vamos a ela? Afinal, o que o seu tablete de manteiga tem a ver com o bilionário Bill Gates? Simplesmente tudo, meu amigo, tudo a ver. Ainda está sem entender? Pois nós vamos te explicar melhor. Certamente você já deve ter visto por aí que Bill Gates, depois de ganhar fama e muito dinheiro, por ser um dos criadores da poderosa Microsoft, uma das empresas de tecnologia mais bem-sucedidas da história desse planetinha chamado Terra, nos últimos tempos, segundo a imprensa mundial, vem deixando cada vez mais explícito o seu verdadeiro ódio a tudo que vem de um boi ou de uma vaca. Como você também deve ter acompanhado por aí para o Magnata, um dos maiores problemas enfrentados hoje pela humanidade é o aquecimento global. Mas ele, como tantos desavisados, esquecem que este é um planeta que aquece e esfria ciclicamente. Mas, ao ocultar essa informação básica, para o empresário norte-americano, o problema dos terráqueos são os arrotos e os puns dos bois e das vacas, que seriam aí responsáveis pelo alto teor do metano e de alguns dos já irreversíveis prejuízos causados ao nosso planeta. Irreversíveis para eles. Mas, segundo a imprensa, Gates não para. E a última investida do bilionário, depois de iniciar o seu novo business, a criação de hambúrgueres, a base de carne artificial e que a gente prefere aqui classificar como carne transgênica artificialmente modificada, agora ele dá um passo além. Ele quer entrar no mercado de manteiga artificial. É, é isso mesmo que você ouviu. Manteiga artificial. Mas o que seria essa tal de manteiga artificial? Não seria a margarina, que vem sendo tão criticada por médicos, como um alimento transgênico altamente prejudicial à saúde humana? Não. Bill quer ver no mercado uma manteiga produzida a partir do CO2. O produto a ser lançado no mercado foi criado pela startup Savor, ou saboroso em português. É uma palavra em inglês que quer dizer saboroso. Recentemente, a imprensa também divulgou que Gates ficou maravilhado ao experimentar essa manteiga artificial criada pela empresa situada no estado norte-americano da Califórnia. O magnato até fez questão de registrar a experiência em seu blog pessoal, num vídeo onde ele afirma, abre aspas, não conseguia acreditar que não estava comendo manteiga de verdade. Pois bem, fundada em 2022 em San José por Henrik Benetsen, Kathleen Alexander e Ian McKay, a startup utiliza um método que extrai CO2 do ar e hidrogênio da água, aquecendo-os e oxidando-os para criar gorduras, começando pela manteiga. Esse processo utiliza menos de um milésimo da água necessária para as plantações e pode ser instalado em qualquer lugar, independentemente das condições climáticas ou geopolíticas. Segundo Kathleen Alexander, os produtos ainda estão em processo de pré-comercialização e a empresa não espera poder avançar com nenhum tipo de vendas até pelo menos 2025. Portanto, Bill Gates, segundo a imprensa, está no negócio colocando suporte financeiro para que em breve a manteiga artificial já esteja disponível nas prateleiras dos supermercados ao redor do mundo, com preços mais baixos, competindo com aquela velha e original manteiga produzida a partir do leite de uma vaca. Mas por que Bill Gates, o criador da poderosa Microsoft e um dos homens mais ricos do mundo, quer ver você comendo manteiga artificial? É a velha conversa de sempre que volta à tona, meu amigo. Para ele, segundo diz a imprensa, há uma razão para isso. A produção pecuária gera gases de efeito estufa, que têm forte impacto no meio ambiente. E mais, de acordo com os apoiadores de Gates, a manteiga que conhecemos e consumimos há milênios gera, segundo essa turma, 2,4 gramas de CO2, o que seria um impacto absurdo ao meio ambiente, já que, segundo dizem, a artificial geraria apenas 0,8 gramas de CO2. É, meu amigo, é para acabar essa história, não é não? Falar da enorme quantidade de gases gerados no processo de fabricação de computadores, isso aí Gates não fala. Pois é, caso não saiba, esses aparelhos contêm altas taxas de produtos químicos venenosos, além de metais pesados. E quando incinerados, lançam gases tóxicos no meio ambiente, sem falar do altíssimo risco de vazamento dessas toxinas e metais pesados no solo e nos lençóis freáticos. E olha, essa história não é de agora, não. Em março de 2004, 20 anos atrás, uma pesquisa da Universidade da ONU revelou os danos ambientais causados por computadores e seus acessórios. Pela primeira vez o mundo teve contato com a realidade da fabricação dessas máquinas. E o que o estudo revelou é que para cada microcomputador fabricado são necessários 10 vezes o seu peso em produtos químicos e combustíveis fósseis. A curta vida útil dos equipamentos de informática acaba gerando montanhas e montanhas de resíduos, que geralmente são reciclados ou despejados em grandes depósitos de lixos situados em países em desenvolvimento, levando risco à saúde das populações que vivem nas proximidades, segundo afirmou essa pesquisa. Uma outra revelação feita por esse estudo surpreendeu os pesquisadores. É que à medida que os computadores ficam menores e mais eficientes no consumo de energia, a tendência natural seria que o seu impacto ambiental diminuísse, certo? Mas na prática está acontecendo o oposto. No passado, a fabricação de um PC com monitor de vídeo de 24 quilos necessitava de 240 quilos de combustíveis fósseis para prover energia e 22 quilos de produtos químicos, enquanto os micro precisam de mais de 10 vezes o seu peso em materiais. Já para fabricar carros e geladeiras, por exemplo, são consumidos apenas de 1 a 2 vezes o seu peso em químicos e combustíveis. Os riscos à saúde das pessoas ocorrem tanto no processo de fabricação, em que são usados químicos e metais pesados tóxicos, quanto ao serem despejados no lixo. Mas por que será que pouco se pesquisou até agora sobre esses impactos na prática, hein? Por que esse tipo de pesquisa o todo poderoso magnata Bill Gates não quer investir? Milhões de computadores são produzidos no mundo anualmente, o que poderia representar um grande impacto ambiental. Mas é claro que, por motivos óbvios, o nosso amigo Bill está mais preocupado com as vacas. Há décadas tramitam na justiça vários processos de trabalhadores da indústria de semicondutores que dizem terem desenvolvido câncer ou terem tido filhos com defeitos ao nascer por causa da exposição a produtos químicos e tóxicos no trabalho da indústria da informática. Hans Van Dynkel, quando era reitor da Universidade da ONU em Tóquio, afirmava já em 2004 que o estudo mostra claramente que a nossa atual compreensão sobre os impactos da indústria de semicondutores à saúde e ao ambiente é inadequada. Atualmente, mesmo com a política obrigando a indústria de eletrônicos a assumir a responsabilidade pela coleta segura de equipamentos ultrapassados, nós sabemos que, na prática, essa teoria não funciona. Bill também não deve ter interesse em falar das hilárias cenas que acontecem no seu país, onde carros elétricos estão sendo abastecidos nos postos de recarga, alimentados por geradores movidos a diesel. Mas colocar a culpa nas vacas pelos problemas ambientais do planeta, aí é fácil, não é mesmo, Bill? Avante, pecuária de leite do Brasil e do mundo. Só com informação profissional e investigativa de mercado é que vamos sobreviver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL